Eu tô procurando o meu controle aqui, peraí Pela manjada, o cara tem 500 controles em casa, aí é foda Não, eu só tenho um só, eu não tenho nenhum Eu não tenho nenhum, eu não sei o meu Eu realmente só tenho um Deixa eu ver se eu notei que tá funcionando, viu? Eu tenho uns 4 controles Tá, vamos ir um então, até de... Ai Roberto Puxa, porque ele tá abrindo agora Ah tá, beleza Roberto Oi Mas eu quitou Quem quitou Quem quitou Deixa eu ver como joga Deixa eu ver como joga Pra mim é fácil É bem 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 Ó O poder é assim ó Segura L1 E aperta R1 Alguma coisa assim ó Aí aparece ali o especial que vai fazer ó É É É É É Salve Tá Vai Eu 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 O que é o Goku? 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 O Goku sou eu. Nossa. Ô, vai pro seu, Beto. Eu não tô querendo tipo zoar o jogo, mas tipo é meio travadinho a gameplay. O Edu largou? Vou lá. Vai, absorvente da praia. Nossa, que isca de cima linda. Ué, tá falando que tem aquele terça no mapa de Berserk? Tá mais lindo que minha cara. Aquele terça no mapa de Berserk? A Bota de Helsinha. Que isso? Tem um penhasco ali, cara. Ah, dá pra subir naquele troço lá lá. A Bota de Helsinha. Ai. 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 Tô com coisa aí? Tô com coisa aí. Tô com coisa aí. A Bota de Helsinha. Eu morri. o jogo eu tô aqui no jogo agora eu morri as pessoas patalha são essa de jogo eu ia pro meu primo bei caindo eu me pergunto como é que pula no jogo como é que pula pulo eu me pergunto eu apertando xx yb eu tenho nada a ver Vamo botar outro mapa, que esse mapa não tem nada a ver na real É bando do Mestre Kamigun mesmo, sei lá, derruma aí pra eles Não, não, do nada, tem o Mestre Kamigun sendo que tem um Diávolo, tem como fala o nome? Tem... Tem Goku, tem... 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 Tá melhor sim esse mapa aqui Ô, tá ligado na habilidade do meu Diávolo, cara, já tá ligado assim, tá ligado, 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 tá ligado... Nossa, será? D D O diabo só tem uma habilidade que não é isso. Eu não gostei de usar minhas habilidades. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei da minha habilidade. Olha o que eu estou fazendo. Eu gostei. Kamehame! Nossa. Ô Beto, você vai se esquecer e colocar mais vida? Ou só tem uma vida? Eu acho que só tem uma vida, você é pro gato essa merda. Ia ser legal, você deve só botar mais vida. Ah, tu vai correr? Ah, os dois caíram. Eu me achei que eu me que ganha, quer ver? Eu vou cair por baixo. Kamehame! Eu acho que eu perdi. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Zero wins. Ninguém ganhou. Eu gostei. Olha, os caras são os adultos. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. E aí, coloca o outro jogo. E aí, coloca o outro jogo, mas, mora, não tá. Aguenta esse jogo pixelizado. Já tá aí. Eu quero pegar o outro jogo. Eu quero pegar o outro jogo. Eu sou do meu mesmo. Quem é que tu quer botar agora? Ou, Pablo? É, sei lá. Pode ser... Qual é? Qual é esse caro aqui? Kensira? É esse aqui. E o Carmo. Pega o Guts, vai! Guts! Guts! Tu gostou? Jotaro! Jotaro? O, 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 O. Jotaro! O, 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 Iyoveto, depois dessa daqui por favor, coloca outro jogo cara, esse jogo é muito bugado! Vou botar aqui na casa do Mestskame aqui. Quase Minkwami. Falou que até sei lá o de Demonslayer Mas não deixa nesse jogo Esse jogo é muito bugado, cara Por que o de Demonslayer é travado? Não, isso aqui, ó Isso aqui Peraí, peraí que tá me batendo rapidão Peraí, rapidão É isso aqui, ó Esse jogo tá em teste Peraí, peraí, peraí Eu vi no site lá Tá tudo limpando, não tem ideia Aqui, ó Tem camulagem, tem camulagem Os caras tão se matando mesmo Tem que chegar no final Tem que chegar no final pra usar o O que o mundo vai ser destruído Precisa nada Não vai matar o que enchei Para o que enchei, não confio o que enchei Para o que enchei, mano É, eu não tô precisando sair dali Pode usar a vida aí Pode usar a vida aí É, pega o RB Segura a RB agora Mas pode usar Pode usar Tem que chegar no RB Ah, mas eu quase uma... Mas eu quase... O... 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 Tá aguentando mais, cara Tá aguentando mais Eu não vou sofrer nesse jogo, cara, você não tá me engano. Os bichos que não matem todo mundo que matem, sabe? Até minha vó dizia melhor que isso. Esse acaba também, sua vó não sobe não. Ah, não, os caras vão botar o... O dedo mexe em cama, cara. Não. Esse aqui é o modo que é coin battle, entendeu? É o que quando tu bate em alguém e vai dropando moeda. E quem ganha é quem fica com mais moeda no final do tempo. Como é que pega a moeda? Passa por cima dela. Cara, eu literalmente passei por cima dela. O cara passa por cima dela. Não, não, não. Olha o meu cara. Não, não. Eu não gostei disso, velho. Eu acho que eu sou o cara que tá... Ah, não. Eu acho que eu sou o cara que tem mais moeda na vida. Eu morri. Eu morri aqui, velho. Nossa, eu não me engano. Eu quero ficar lá por causa da espada dele. Ele mata pra caramba, né, o Guts. Ele mata pra caramba. Olha ali, cara. Você tá louco? Ih, tem um roll de luz e o cara... O cara fez um LUT ali, velho. Olha aí! Um momento, por favor! Pegue isso! Pegue isso! Pegue isso! Pegue isso! Peguei isso. Mas eu tô indo... ... ... ... ... Caraca, velho! Antes não só o do cara, mano. Bate muito, isso não é, porra. Cara, eu não aguento mais esse jogo. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento. Cara, eu não aguento. Cara, esse jogo tá feito tudo. Filho. Kamehameha! Onde é isso? O cara me batando Kamehameha, meu? Ai, quem é que fez a gente dama aí, velho? Que isso? É... 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 Eu vou rir para o caminhão errar cara E aí Eu vou cumprir que o outro lado Aplausos 3 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 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 13 14 14 15 15 15 15